A operação da Polícia Federal desarticula quadrilhas que atuavam em nove estados e no Distrito Federal. Cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 vão receber recursos para ampliar a programação cultural. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Cerca de 370 mil pessoas consumiram crack e drogas similares nas capitais brasileiras em 2012. E 80% dos entrevistados pela Fiocruz querem tratamento para dependência química. A presidenta Dilma Rousseff inaugura no Mato Grosso o trecho da Ferro Norte e anuncia a duplicação da BR-163. O projeto Diálogos com a Sociedade Civil reúne 45 organizações não governamentais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para ajudar o país a elaborar novas políticas públicas de combate a drogas e implantar ações mais eficazes de atendimento aos usuários, uma pesquisa foi divulgada hoje. O estudo encomendado pelo Ministério da Justiça à Fundação Oswaldo Cruz traz dados inéditos. Revela, por exemplo, que a maioria das pessoas que usam crack tem em média 30 anos e querem se tratar. A reportagem é de Daniela Almeida. A pesquisa é inédita e revela que 35% das pessoas que consumiram drogas ilícitas em 2012 usaram crack. Foram ao todo cerca de 370 mil usuários. A maior parte está no Nordeste. Nas estatísticas, casos de dependência como o de Érica, moradora de Brasília. Ela não suportou as dificuldades e se entregou ao vício, após ser abandonada pelo pai, ainda criança, e depois de ver a mãe morrer de câncer, enterrar dois irmãos e ainda ficar presa por sete anos. Hoje, aos 35, depois de passar fome e frio nas ruas, Érica quer reescrever a própria história. E a mudança já começou. Tenho buscado, tenho me aprofundado muito no tratamento. Faço cápsula do viário desde quando eu cheguei aqui, que eu tive uma queda de cima do viaduto. Foi o último dia que eu usei drogas. Estou limpa há sete meses. Cheguei aqui em Gatiano e saí andando. Quer dizer, Deus me tirou das trevas e o cápsula me ensinou a andar. A pesquisa mostra ainda que dos 370 mil usuários de crack, 80% usam drogas em lugares públicos e se declaram não brancos. 65% não têm empregos fixos e 60% são solteiros. 40% vivem nas ruas. Um outro dado revela que o tempo médio de uso do crack nas capitais é de oito anos. 10% das usuárias estavam grávidas no momento em que foram entrevistadas. Um outro ponto inédito revelado pela pesquisa é que os usuários consomem cerca de 16 pedras de crack por dia. Os consumidores de crack, na maioria, são adultos jovens com 30 anos em média. Cerca de 14% dos entrevistados, ou seja, 50 mil pessoas, têm menos de 18 anos. Nós estamos seguindo os passos que rigorosamente a realidade coloca diante de nós com acerto. Agora é necessário melhorar, é necessário integrar outros pontos de políticas do próprio governo federal, e das políticas estaduais e municipais, seja em relação à política de mulheres, seja em relação a outras questões referentes à população que está em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 80% dos usuários de crack e drogas similares entrevistados na pesquisa da Fiocruz Querem tratamento para dependência química e assistência prestada por uma equipe multiprofissional Pode ser encontrada em um centro de atenção psicossocial como este, da rodoviária de Brasília. Em todo o Brasil, existem cerca de 2 mil leitos especializados no atendimento de usuários de álcool e drogas. Mas apenas cerca de 6% deles disseram que procuraram atendimento nos CAPs. A meta é oferecer 10 mil vagas até 2014, para acolher gratuitamente usuários e dependentes de drogas em todo o Brasil. O país tem que cada vez mais ampliar a sua rede de oferta de serviços. Isso é importante, embora nós estamos falando muito do crack, outras drogas também nos preocupam bastante. Nós temos uma prevalência no país fortemente de álcool, de pessoas que vivem a dependência química em razão do álcool e também outras drogas, a cocaína inalada é algo que nos preocupa. Existem também, dentro do programa crack, é possível vencer, outros tipos de assistência gratuita que contam com recursos do governo, como as comunidades terapêuticas, o atendimento específico à população de rua e uma unidade móvel, específica para atender a população. Valdenilson já procurou ajuda e agarra a oportunidade de abandonar de vez o crack. É uma segunda chance, uma oportunidade que me deram e que eu vou abraçar de coração. Esperança de vida que move outros dependentes. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, da cerimônia de conclusão do trecho Alto Araguaia-Rondonópolis da Ferrovia Ferro Norte. Os novos trilhos vão ampliar o transporte de cargas da região até o Porto de Santos, em São Paulo. Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff tirou foto com os funcionários da obra e fez um breve passeio de trem pelo novo trecho da Ferro Norte. Foram entregues 147 quilômetros de ferrovia, de um trecho total de 260 quilômetros. A ideia é dar mais agilidade ao escoamento da produção mato-grossense, da ordem de 42 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O novo trecho vai de Rondonópolis, passando por Itiquira e chegando ao Alto Araguaia, no Mato Grosso. Com os novos trilhos da Ferro Norte, amplia-se o transporte de cargas até Porto de Santos, no estado de São Paulo. A ferrovia irá transportar milho, soja, farelo de soja e minério de ferro. No retorno do Porto de Santos, os trens vão trazer combustível e fertilizantes. Com as obras, o sistema ferroviário da região terá capacidade para movimentar 100 mil toneladas por dia de grãos e outros insumos. Isso equivale a 1.190 vagões. Nesta quinta-feira foi inaugurada ainda a primeira etapa do Complexo Intermodal de Rondonópolis, que conta com terminais de abastecimento e locais para manutenção de locomotivas. A expansão ferroviária e o Complexo Intermodal foram feitos por uma empresa privada e estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. O investimento total é de 780 milhões de reais. Parte desse valor foi financiada pelo BNDES. Eu acho muito importante que isso seja visto por todo o Brasil como sendo uma realização que nós temos de buscar estender para todo o país. Vai facilitar a integração do transporte de carga, vai facilitar o escoamento da safra de grãos, vai facilitar o recebimento de insumos e vai permitir um grande desenvolvimento, eu tenho certeza, aqui em Rondonópolis. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou que o novo sistema ferroviário vai diminuir os custos e o tempo para exportação das cargas. É possível reduzir até 30% do valor do frete usando o modal ferroviário e economizarmos as nossas estradas. No evento, o ministro assinou a ordem de serviço para a duplicação da BR-163 no trecho entre Jaciara e a Serra de São Vicente. A rodovia, uma das mais movimentadas do país, liga as regiões sul e centro-oeste. Todo mundo sai ganhando e eu tenho certeza que com isso, nós vamos encurtar distâncias no Brasil e vamos reduzir custos e melhorar a vida de todos nós. As obras de ampliação fazem parte dos investimentos em logística lançados em agosto do ano passado. A ação prevê recursos de mais de 140 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos nos próximos 30 anos. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular duas quadrilhas suspeitas de fraude em recursos de fundos previdenciários municipais e lavagem de dinheiro. A ação policial realizou apreensões e prisões em nove estados e no Distrito Federal. A estimativa das autoridades é que em um ano e meio, cerca de 300 milhões de reais tenham passado pela rede criminosa. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, informou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o governo continua o trabalho de auxiliar a gestão dos novos prefeitos. Ela informou nesta sexta-feira que vai estar em Alagoas para um encontro com os gestores municipais, nesta sexta-feira em Alagoas. Segundo a ministra, a ideia é auxiliar os prefeitos em relação à execução dos programas federais e apresentar oportunidades de financiamento para os projetos locais. Nós vamos estar realizando amanhã o nosso 19º Encontro Estadual de Prefeitos. Nós já percorremos a grande maioria dos estados brasileiros e amanhã estaremos, eu e a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, coordenadora das obras do PAC. Então nós vamos estar aí e levando junto conosco equipes de 12 ministérios para atender os prefeitos de todo o estado de Alagoas, viabilizar ampliação de recursos, de convênios, esclarecer, resolver dúvidas, fazer as coisas andarem. E daqui a pouco tem cenas do Brasil aqui na NBR. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, está completando oito anos de atuação. Nesse período, construiu um novo conceito de proteção e cidadania para quem vive em situação de risco. O objetivo é oferecer e ampliar serviços em todos os municípios brasileiros. Então é uma oferta na perspectiva da garantia de direitos e da garantia da proteção social, de assistência social. Os avanços e os desafios das políticas de assistência social estão em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo, às oito e meia da noite, logo após o NBR Entrevista. O Brasil Sem Miséria vai atender, a partir desse mês, 4 mil famílias de pescadores artesanais e indígenas em situação de extrema pobreza do Rio Grande do Sul e da Bahia. O objetivo é aumentar a capacidade produtiva dessas famílias, garantindo segurança alimentar e nutricional, além de melhoria na renda. A repórter Priscila Machado tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. As famílias vão receber serviços de assistência técnica e extensão rural pelo Plano Brasil Sem Miséria. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é o Edmilton Serqueira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. Quais são os municípios beneficiados e como será esse apoio às famílias? Boa noite. No estado da Bahia, as famílias de pescadores e pescadoras artesanais serão contempladas no município de Remanso, Casa 9 e Pilon Arcado. E no Rio Grande do Sul, as famílias indígenas, Guarani e Caingang, no município de Passo Fundo e outros municípios do entorno. E o trabalho consiste na visita dos técnicos de ATÉ, que no diálogo com as famílias montam o diagnóstico socioeconômico da família e da comunidade. No segundo momento, é feito um projeto de estruturação produtiva que conta com o apoio do governo federal de um fomento no valor de R$ 2.400. Qual é o investimento total no programa e outros municípios, famílias de outros municípios já foram beneficiadas? Bom, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, chamadas previstas para povos e comunidades tradicionais, Cerca de 42 mil famílias estão no processo de serem ou serão contempladas no investimento de cerca de R$ 170 milhões. E aí, pegando famílias, além de indígenas e de pescadores, também de extrativistas e de quilombolas. Muito obrigada pelas informações. Ao todo, cerca de 10 mil famílias de indígenas, quilombolas e pescadores já foram beneficiadas com assistência técnica e extensão rural. Ao de lei. Obrigado, Priscila, pelas informações. Hoje, mais uma vez, representantes da sociedade civil e do governo se reuniram para debater ações e políticas públicas de combate à extrema pobreza. Veja agora na reportagem de Paulo LaSalve. São alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria. Com renda em média de um salário mínimo por mês, eles e elas estão fazendo o curso de computação no Senac. Para a Fátima, é uma oportunidade de receber qualificação profissional. Eu escolhi o preparador de computador, que eu acho que na área de trabalho, na área de emprego, né, é uma área que eles estão procurando muito, a procura, né. E que sem esse curso, às vezes, fica meio difícil, né, profissionalmente, exercer um trabalho, emprego. Os alunos que chegam aqui, né, do Pronatec, do projeto, grande maioria não tem muita perspectiva, né, tanto de mercado de trabalho, como de comportamento, numa entrevista, né, não sabem operar as ferramentas básicas do computador. E saem daqui com perspectivas excelentes, né, e muitas vezes já saem daqui empregados. E nesta quinta-feira, o Pronatec e o Brasil Sem Miséria foram um dos temas discutidos no encontro Diálogos com a Sociedade Civil, que reuniu ministros e organizações não governamentais. Ao todo, participaram 45 organizações não governamentais. A ideia foi debater as ações e políticas públicas voltadas ao combate à extrema pobreza. Essa possibilidade de fazer essa discussão conjunta é o que mais tem nos ajudado a avançar, né, que não só é a troca de opiniões, como a crítica de vocês, que nos tensiona e nos faz sempre lembrar que a gente se orgulha muito de tudo que a gente fez, mas que nós temos ainda um caminho longo pela frente e nós só vamos conseguir alcançá-lo à medida que a gente se abre a críticas, contribuições, sugestões. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, juntos, os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria já retiraram nos últimos dez anos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Nós não só estamos cumprindo todas as nossas metas, como estamos em velocidade de cruzeiro, e se tudo continuar assim, a maioria das metas que a gente estabeleceu, que lá em 2 de junho de 2011 pareciam ousadas, elas serão felizmente ultrapassadas, o que nos mostra que a gente tem que sonhar mais alto ainda e querer ainda muito mais. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, identificou setores considerados estratégicos da economia nacional. O programa vai permitir a formação de trabalhadores em áreas consideradas como mais carentes. O Pronatec Brasil Maior, que foi lançado hoje, vai oferecer mais de 118 mil vagas até o ano que vem. O desenvolvimento tecnológico mudou a cara das oficinas de automóveis. O trabalho agora exige muito mais conhecimento e preparo. Emanuel, que trabalha em concessionárias faz sete anos, decidiu no ano passado se aperfeiçoar e fez dois cursos oferecidos pelo Pronatec no Senai em Brasília. Ele explica que a capacitação ajudou a desempenhar melhor o trabalho e rendeu propostas de crescimento profissional. Quanto maior a carência, maior a expectativa de ganho salarial, entendeu? E procure respeito mais pela função mesmo. Em dois anos, mais de 4 milhões e 300 mil jovens e adultos se matricularam em cursos do Pronatec. A ideia agora é oferecer programas de formação e aperfeiçoamento profissional para atender as demandas específicas da indústria de cada região. Os novos treinamentos vão levar em consideração o número de funcionários que cada setor necessita e o tipo de capacitação que esses trabalhadores devem ter. A nova fase do programa foi desenvolvida por uma parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Associações Empresariais, e integra as ações do programa Brasil Maior, que tem o objetivo de estimular o crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais essa oferta de educação profissional. O Brasil conseguiu avançar nos últimos anos de forma muito expressiva na educação superior e nós precisamos fazer o mesmo com a educação profissional. O trabalho conjunto entre indústrias e governo identificou 118 mil vagas no país. As maiores demandas estão em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas também existem vagas em outros 14 estados e no Distrito Federal. Os setores que mais precisam de trabalhadores são a indústria têxtil, a construção civil, a produção de energias renováveis e o complexo eletroeletrônico. Nós estamos fazendo um grande esforço e dando um grande salto e mudando de qualidade a economia, a sociedade e até as instituições do país. Todos os cursos do Pronatec Brasil Maior são de graça, têm carga horária de 160 horas e proporcionam uma qualificação que deve trazer benefícios para os trabalhadores e para a indústria. Quanto mais cursos, mais qualificação esse funcionário tem, aumenta melhor o salário, melhora a comissão que ele recebe e para ele é muito bom. Foram prorrogadas até novembro as inscrições para o concurso Cultura 2014. Quase 20 milhões de reais vão ser investidos para ampliar a programação cultural das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 e outros 17 milhões vão ser usados para revitalizar equipamentos culturais. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite. Boa noite a todos. Bem, com essas iniciativas, o Ministério da Cultura quer promover um grande festival no ano que vem durante a Copa do Mundo. A ideia é mostrar a brasileiros e estrangeiros a diversidade cultural do país. Nossa entrevistada hoje é Fernanda Rúmel, do Ministério da Cultura. Bem, Fernanda, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. Nós, no Edital, estamos contemplando 14 categorias culturais, que vão desde música, teatro, circo e todas as áreas da economia criativa que trabalhadas pelo MINK, que são artesanato, gastronomia, moda, design, arquitetura. Quem pode participar? Quem é que pode enviar propostas? Todas as pessoas físicas, pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, microempreendedores individuais e coletivos culturais. Quanto vai receber cada um desses projetos? O valor do contrato varia de R$ 60 mil a R$ 250 mil, de acordo com a categoria escolhida pelo proponente. Como deve ser feita a inscrição, a pessoa interessada em fazer a inscrição, como deve proceder? No site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, nós temos um banner que está escrito Edital Cultura 2014, onde o proponente acessa e tem todas as informações lá. Eu iria fazer uma recomendação a todos, que leiam a cartilha que nós fizemos, que lá constam todas as dúvidas que o proponente pode tirar a respeito do edital e leia atentamente o edital também. O julgamento e a escolha dessas propostas está previsto ainda para este ano? Sim, sim. O edital foi prorrogado, nós temos inscrições abertas até dia 4 de novembro e acreditamos que até o final do ano a gente tem o resultado final. E aí essas iniciativas todas devem ser realizadas no período entre a Copa do Mundo, quer dizer, naquele período entre 10 de junho e 15 de julho do ano que vem. Exatamente, porque o foco é justamente ampliar a programação cultural da cidade-sede e com isso a gente ter grande festival cultural do Brasil durante a Copa do Mundo. E o mais importante também é falar que as apresentações vão acontecer nos equipamentos culturais das cidades e também nos equipamentos que o Minx selecionará durante a Copa do Mundo. Então, obrigado pela entrevista, Fernanda Rúmel, do Ministério da Cultura. Só relembrando, as inscrições vão ser feitas e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo site do Ministério, www.cultura.gov.br. Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino volta a ser disputado este ano com a participação de 20 equipes. A competição conta com o patrocínio do governo federal por intermédio da Caixa Econômica Federal. A primeira rodada aconteceu nesta quarta-feira aqui em Brasília. Em campo, 22 mulheres dos times do ASCOP, do Distrito Federal, e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. A disputa marca a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deu o pontapé inicial do jogo. O resgate do futebol feminino, ele é simbólico, porque ele resgata a autonomia, a autoestima das mulheres esportistas e, sobretudo, as atletas do futebol. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no esporte. Nas últimas duas Olimpíadas, elas foram responsáveis por dois terços das medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil. Mas, no país do futebol, este é um esporte em que ainda é preciso avançar. O último Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino disputado antes desta edição foi há mais de 10 anos. Neste ano, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino volta a ser disputado, com a participação de 20 equipes e apoio do Ministério do Esporte e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O apoio para o Campeonato voltar a ser realizado veio da Caixa Econômica Federal, com patrocínio de 10 milhões de reais para este ano e que também já garantiu o apoio para o Campeonato de 2014. Nós estamos agora promovendo e ajudando a realizar uma Copa Libertadores em Foz do Iguaçu no próximo mês. Vamos realizar uma Copa do Brasil Escolar, que além do profissional, a gente tem que pensar na base. Então, em 2014, a gente passa a investir, o Ministério do Esporte e o Governo Federal, em Copas Estaduais Escolares Sub-17. Dona Maria de Nazaré mal consegue desviar os olhos do jogo por alguns minutos. A filha dela é a meia Vanessa Carla, do time do ASCOP. A mãe conta que, mesmo com todas as dificuldades, apoia a dedicação da atleta ao futebol feminino. Minha família inteira apoia também, né? E assim, ela gosta e eu também gosto de futebol. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau.